chamadas. Amém. Bom dia, Tia Valda, André também tá chegando aí. Eu vou ficar com o vídeo fechado aqui, tá? Que até agora a minha irmã, ela ligou, falou que talvez não precisasse levar a mãe lá para tomar um soro, que tá bem fraquinha, a xudiação, ela alimenta direito. Tadinha, tá fraquinha. É. Ela não tá conseguindo comer, Tia Valda? Nossa, problema da vesícula, né? Daí ela fica enjoada, ontem a gente ia levar ela à tarde, ela não quis. Falou, não, não vou não, senão vamos segurar lá. Aí quando foi essa noite que não dormiu direito, a Rosinha falou, vamos levar ela lá. Eu falei, então tá, veja aí a hora, a gente leva. Vamos levar no posto. É, daí leva no hospital ali, próximo mesmo, porque no posto às vezes demora para ela ficar esperando, é ruim, né? Aí o hospital é bem pertinho ali da minha mãe, aí a gente já leva para o hospital mesmo. Tá certo, tá certo, que bom, que bom. Deixa eu ver quem mais tá chegando aí. Deus abençoe, daí vou fechar a câmera, tá? Tá bom, Tia Valda. Amém, amém. Que Deus abençoe, obrigada por estar aí com a gente. Andréa também tá aí, a professora Florinda também tá aí. Deixa eu só fechar o áudio lá, então. Vamos ver se deu certo. Eu não sei se tá travando aí para vocês a minha imagem, gente, mas tá bem lento aqui minha internet. Mas tá bem? Tá travando aí ou não? Como é que tá? Fala aí para mim. Tá travando, tá travando. Tá travando. É desse que eu não trave com uma cara estranha aí, né? Deixa eu ver quem mais tá entrando aí, peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui o áudio. Aí, agora deu certo. Então, como ele tá travando, aí ele fica devagar. Aí ele vai indo, parece, como a gente costuma dizer assim, ele parece uma carroça. Mas vamos lá, acredito que deu certo. Bom dia para você que tá conosco aí pelo YouTube, né? Nós estamos aqui começando o nosso devocional dessa sexta-feira e hoje nós vamos ouvir uma palavra aqui com a pastora Tatiana, que vai falar conosco sobre uma personagem da Bíblia. E acredito que Deus vai falar contigo, Deus vai abençoar o seu coração. Bom dia, Cidinec, bom que você tá aí também. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar? Se você pode, fecha os seus olhos aí e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigada por essa sexta-feira, Pai. Já vencemos aí, Senhor, mais uma semana. Estamos aí chegando ao finalzinho, Senhor, próximo do final de semana. E somos gratas, Senhor amado, porque podemos passar aqui todos esses dias aprendendo, crescendo umas com as outras, trocando experiências, Senhor. E através da Tua Palavra, Senhor amado, sendo edificadas e fortalecidas. E hoje, mais uma vez, nós queremos encerrar essa semana, Senhor, aprendendo da Tua Palavra. Fala conosco através da pastora Tatiana e, Senhor, ministra em nossos corações, ó Pai. Traz e revela, Senhor, aquilo que ainda não observamos, que não aprendemos, Senhor. Usa Tua filha, Senhor, nesta manhã, Pai. E abençoa, Senhor, estas vidas que estão aqui conosco pelo Meet, que vão estar ouvindo esse vídeo também pelo YouTube. Que a Tua benção, que a Tua graça alcance cada família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então, vamos lá. A Grace também está chegando por aí. Enquanto a pastora Tatiana vai estar falando, eu vou tirando uma foto aqui da gente, tá bom? Então, fica tranquilo. Se você quiser abrir, inclusive, aí a câmera um pouquinho, para poder registrar aí você, fique à vontade. Pastora Tatiana, eu passo para você. A Cidneia colocou lá. Bom dia, pastora. Bom dia, mulheres abençoadas. Bom dia, Cidneia. Bom dia, Grace. Vou já deixar um coraçãozinho aqui para vocês. E vamos lá. Pastora Tatiana, fique à vontade. Paz, bom dia. Eu estou meio assim, traída, porque é a primeira vez que eu falo assim, né? É meio que estranho, né? Mas vamos lá. Se eu escutar um barulhinho aqui, é a minha gata, que ela está brincando aqui atrás. Aí, às vezes, ela vem, ela pula em mim, mas nós vamos assim, se acertando. Eu vou falar hoje sobre Ruth, né? Eu me identifico muito com Ruth. Eu acho a história dela uma história de uma lição muito bonita para as mulheres, né? Que é uma história, assim, que as mulheres, elas conseguem vencer, né? Através de Ruth, através de Noemi. Então, eu acho uma história muito linda, a história de Ruth. Então, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês essa história, que é uma história de superação, né? E eu acho que todas as mulheres, elas passam por uma superação, né? E Ruth ensina como que nós podemos superar e ter um futuro melhor, algo melhor para nossas vidas, né? E eu vou estar lendo lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim. Eu vou ler esse versículo, né? Que é um versículo que fala muito, né? Porque ali é onde Ruth estava falando ali para sua sogra, né? Ela era uma mulher moabita, né? Uma mulher que era casada, né? Com um dos filhos de Noemi. E Noemi era uma serva do Senhor, né? Onde habitava ali na cidade ali, né? De Ruth, né? Onde ela morava, ela era uma moabita. E... Calma aí que o meu alarme disparou aqui. Aí. E ali, Noemi estava passando um tipo, uma luta. Porque ela perdeu, né? O seu marido. E perdeu ainda seus dois filhos. E ali ela ficou com as suas duas noras, né? E ela ficou perdida naquela tempestade. Porque ela não esperava que ela ia perder o seu marido. E ainda ela ia perder os seus dois filhos, né? Então, Noemi, ela ficou perdida. E ela tinha que mandar as suas noras, né? Voltar para a sua cidade. Morar com seus pais novamente, né? Aonde ela pegou e falou. Pode ir, me deixa sozinha. Porque vocês não têm culpa do problema que eu estou passando, né? Da luta que eu estou passando. De ficar viúva. De ficar sem meus dois filhos, né? Então, eu vou seguir. Vocês vão viver a vida de vocês. E fazer o futuro de vocês, né? Que eu não tenho mais filho, né? Já sou velha. Não posso ter outros filhos, né? E ali, Noemi falou isso para a Orphan e para a Ruth. E aí, eu quero chegar numa situação aqui. Que eu vejo que Ruth e Orphan, elas gostavam muito da sua sogra, né? Porque aqui fala também que Orphan, ela se despediu da sua sogra. Dando um beijo nela, né? E chorava muito. Tanto Ruth quanto Orphan. Chorava muito por deixar a sogra, né? E Orphan deixou, né? Ela voltou para a casa dos pais. Mas eu creio que ali, Ruth, ela tinha um destino traçado ali por Deus, né? Então, quando Ruth olhou para a sua sogra, o que ela pensou? Eu acho que ela nem pensou. Ela escutou a voz de Deus falando com ela. E ali, ela quis seguir os caminhos do Senhor. Porque talvez se ela voltasse para a sua terra, né? Ali, onde adorava outros deuses, né? Às vezes, ela não teria seguido o destino que Deus tinha traçado para ela, né? Que é um destino maravilhoso, né? Tanto que ela é um dos livros da Bíblia, né? É uma história da Bíblia. Ela foi uma geração de Davi e de Jesus ali, né? Então, quando Deus falou para Ruth ali, segue a sua sogra. Eu acho que Ruth, né? Ela ouviu a voz do Senhor. Ela ouviu a voz de Deus ali. Só que ela tinha dois caminhos a seguir. Ela poderia voltar para a sua terra. E ela também poderia seguir o caminho de Noemi, né? Então, ela tinha um destino ali. E o que Ruth fez? Ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz do Senhor. E falou para Noemi, não, eu vou te seguir. Aonde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. E ali, quando ela declarou que o Deus de Noemi era o Deus dela. Deus, eu acho que ele se comoveu muito com isso, né? Porque, pensa, ela deixou a família dela. Ela deixou tudo o que ela aprendeu na cidade dela, né? Ali para seguir Noemi, sem saber que rumo que ia acontecer. Que caminho que ela ia trilhar. O que ia acontecer com a vida dela. Porque ali era só a sogra e uma nora. E ela não sabia o que ia acontecer ali com ela. Só que ela sabia que Deus estava com ela. E ela sabia que ali era o chamado de Deus para a vida dela. E, assim, quando eu me identifico com o Ruth, eu penso, assim, que a gente tem que escutar a voz de Deus no nosso coração, né? E quando nós escutamos a voz do Senhor, não importa o destino, não importa o problema que está acontecendo na nossa vida. Mas quando escutamos a voz de Deus, Deus tem um caminho melhor para nossas vidas, né? Mas o destino é a gente que escolhe. Como o órfão escolheu voltar, ela poderia ter seguido também o caminho de Ruth, né? De Noemi, talvez. Talvez Deus também tenha falado com o órfão. Vai, segue a sua sogra. Mas, às vezes, não era também o destino de órfão. Não era isso. Era para ela voltar. Tanto que ali a história de órfão acabou. A única passagem que tem ali na Bíblia é aquilo, né? Que ela está ali com a sua sogra e volta para trás. E o destino de Ruth continua. Porque ela seguiu o caminho do Senhor. E ali eu vejo que quando ela segue a sua sogra, né? Ela segue o caminho, o destino que Deus tem feito para ela. Sim, a cega, né? Porque ela não sabia o que ia acontecer. Ela sabia que ia ter problemas, né? Que ali naquela terra ela ia ser tirada a sarro, para ela ser uma moabita. Que ali naquela terra, às vezes, muitos não iam gostar dela. Que, às vezes, ela também ia passar fome com sua sogra. Porque ela não tinha nenhum homem, né? Não tinha nenhum apoio ali para elas, né? Tanto ela quanto a sogra. Então, ela sabia que ela podia passar por isso. Mas ela confiou em Deus. Então, eu vejo que, às vezes, nós mulheres também passamos por isso. Passamos por destino. Que, às vezes, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Estamos ali passando por lutas, que nem Noemi. Noemi não escolheu ficar viúva. Não escolheu perder os seus dois filhos. Mas eu vejo que, às vezes, isso é uma tempestade. É algo que a gente tem que passar. Deus permitiu que Noemi passasse. Mesmo ela sendo uma serva dele. Serva de Deus, né? Uma serva do Senhor. Deus permitiu que ela passasse por isso. Pela viúvez, né? Por perder o filho. Para que o destino de Noemi traçasse o destino de Ruth, né? Porque já imaginou se isso não tivesse acontecido, né? Como seria o destino de Ruth, né? Ruth, ela teve Boaz, que foi ali pai de Gessé, de Davi. A genealogia de Jesus foi tudo por Ruth, né? Então, eu imagino que isso tudo foi programado por Deus. Então, às vezes, a gente está passando uma tempestade, uma luta, mas ela não sabe o que Deus espera ali na frente, né? Que Deus nos espera. Então, temos que escutar muito a voz do Senhor. E Ruth, ela era uma mulher que escutava muito a voz do Senhor. Mesmo ela tendo outros princípios, né? Ela ter nascido em outra terra, né? Confiada em outros deuses, né? Ter outros ensinamentos de seus pais, né? Mas mesmo ali, Deus falou com Ruth. E ali, ela seguiu o seu destino, seguiu o seu caminho, seguiu com Noemi. E Deus abençoou muito a vida de Ruth, né? E de Noemi também. E através de Ruth, Noemi foi abençoada. Agora, eu penso. Já imaginou se Ruth não tivesse seguido junto com Noemi? O que teria acontecido com Noemi, né? O que teria acontecido também com Ruth, né? Noemi, ela era uma viúva sem destino nenhum, né? Pra ela, a vida dela acabou. Meu destino acabou. Minha vida acabou. Eu não sou mais ninguém. Não tenho ninguém por mim. Quem que vai me sustentar, né? Eu vou ficar por aqui e vou morrer, né? Se ela pensasse com esses pensamentos, ela ia falar assim, eu vou morrer, vou acabar e pronto, né? Mas não. Deus tinha planos na vida das duas, né? Tanto Ruth quanto Noemi. E Deus ali afirmou tanta fé de Noemi, que foi muito grande, né? Que foi uma companheira grande pra Ruth, né? Que foi tipo uma mãe, era uma sogra e virou uma mãe de Ruth, né? E ali ela cuidou de Ruth, né? E Ruth cuidou da sua sogra, porque ela trabalhou pra sustentar sua sogra. E Deus fez que Boaz, né? Cuidasse de Ruth. Então, eu falo que todo o destino ali de Deus, todo o plano de Deus pra vida de Ruth e Noemi era maravilhoso, né? Uma consolava a outra, uma ficava ali com a outra. Mas tudo por causa da palavra de Deus. Tudo por ela ser uma mulher virtuosa, né? Ruth era uma mulher virtuosa, uma mulher que seguia os passos de Deus, né? E uma coisa muito interessante que eu vejo é que Jesus, né? Jesus, né? Ele se comove muito com as mulheres da Bíblia. Então, às vezes eu leio histórias de mulheres da Bíblia que eu fico comovida como que Jesus ama nós mulheres, né? Como ele quer ver nós felizes, né? Eu vejo pela mulher samaritana, né? Quanto que ele falou com aquela mulher samaritana, né? Mesmo ela achando que tudo estava acabado pra ela também, né? Porque ela passou ali por cinco maridos, né? E estava sem destino e ninguém gostava dela. Então, imagina quanto que Jesus se comoveu pela mulher samaritana indo ali conversar com ela, né? E eu também vejo pela... Aquela mulher que... Que todos queriam apedrejar, né? Jesus se comoveu também pela história dela. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? E desde o início, Deus tem se comovido pelas mulheres, né? Pelas mulheres, tanto Ruth quanto Esther, né? Essas mulheres maravilhosas que tem na palavra de Deus. Então, essa palavra nos incentiva, né? A continuar, a andar pra frente, a ver que problema nenhum pode mudar o nosso destino. Que Deus está ligado pra nós, está ali ligado, né? E Deus, ele só nos orienta, né? Ele nos dá o caminho a seguir, ele nos orienta. E temos muito que escutar a voz do Senhor. Então, temos destino a traçar, né? Podemos escolher o lado esquerdo ou o lado direito, né? Podemos escolher voltar pra trás ou ir pra frente, né? Mas ele que nos dá a direção. Eu vejo que ele não pode interferir no nosso bivarbítrio, né? Porque se Deus quisesse, ele tinha interferido no livre-arbítrio de Ruth. Falava, seca sua sogra e pronto, acabou. Você não tem outro destino. Não, mas ele deu a escolha para Ruth voltar e a escolha para Ruth continuar. E ali ela escutou a voz de Deus e continuou. Né? Então, é muito linda essa passagem. Porque ela continuou e foi muito feliz, né? Deus abençoou a vida delas. Então, eu vejo que isso que Deus colocou no meu coração pra falar essa manhã, né? É que nenhum problema pode interferir na voz do Senhor para nossas vidas, né? Nenhum problema. Tando focado na palavra de Deus, tendo focado no que Ele quer para nossas vidas, ali o caminho dEle está traçado para nós. Né? Porque as mulheres, elas precisam muito de Deus. Porque nós mulheres somos muito sentimentais, somos levados muito para o nosso coração, como a pastora falou do nosso coração, né? Então, a gente é muito sentimental. E às vezes deixamos os problemas abalar a vida da gente, né? E interferir nas obras do Senhor, interferir na igreja às vezes, interferir, né? Na palavra de Deus. E isso não convém. Os problemas que passamos é para... Seguimos em frente. Os problemas que passamos hoje é para dar testemunho no futuro, né? É para contar o livramento que Deus nos dá, né? Então, nós temos que seguir em frente. Se você está passando alguma luta, algum problema, né? Tanto financeiro, quanto sentimental, quanto curas, né? Deus tem um destino para você. Deus sabe o que Ele está fazendo. Só que temos que escutar a voz do Senhor para continuar, porque não é fácil a nossa luta aqui. Mulheres, não é fácil. Nós já nascemos com dor, nós já nascemos com lutas, né? E não é fácil ser mulher, né? Mas Deus sabe disso. E Ele está com nós todos os dias, assim como estava com essas mulheres, né? Tanto Ruth, quanto Esther. Esther também. Olha o destino de Esther. Quanto a mulher samaritana. Olha tantas guerreiras da palavra de Deus, né? Débora, né? Tudo mulheres, assim, guerreiras. Mulheres que conseguiram escutar a voz do Senhor. Mulheres que teve seus destinos, tudo na palavra do Senhor, na Bíblia. Então, Deus nos dá muito exemplo de mulheres que é fiel com Ele, que foi e teve uma história muito grande na palavra dEle. Então, eu deixo essa palavra com vocês hoje. foi isso que Deus colocou, né? No meu coração para estar falando. E vamos ser como Ruth. Vamos escutar a voz do Senhor. Vamos seguir o que Deus quer na nossa vida. Não deixar nada, nenhum problema, né? Nos interferir, abalar o nosso destino, nosso futuro, né? Porque Ele tem algo grande para nós. Quando começamos a escutar a voz dEle, de todo o nosso coração, né? A orar mais, a se entregar mais à palavra dEle, mesmo em meio aos problemas, Ele fala conosco, né? E ali que Ele fala conosco, né? Ali naquela luta que eu falo, que Deus fala conosco. Às vezes, foi preciso Noemi passar por tudo isso, por essa luta, para ela ver quão grande que era a Ruth, né? Na vida dela. E quão grande era ela na vida de Ruth, né? Então, foi necessário. Então, tem coisas que são necessárias, que às vezes é um tropeço na vida da gente, e Deus está apenas falando, ó, segue a minha palavra, né? Venha até mim, segue a minha palavra, que o seu futuro está nas minhas mãos, né? Então, entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar nossas vidas ao Senhor, e deixar Ele fazer a obra, né? Deixar Ele fluir. E os nossos problemas é apenas um aprendizado para que possamos crescer aqui. E é isso. Amém, professora Tatiane, amém. Muito bem exposto, né? Obrigada por compartilhar conosco essa palavra. E eu quero abrir aqui para quem gostaria também de fazer algum comentário, Andréia, Lu, né? Se você quiser abrir seu áudio aí, ou quem mais gostaria de compartilhar alguma situação dentro disso que a professora Tatiane falou. alguma coisa que falou contigo. Pode falar, Lu. Então, dessa passagem aí, como a Tatiane explicou, foi assim, praticamente quase o que foi que aconteceu comigo, né? Eu tive que deixar minha mãe, deixar minha mãe e minha família para vir praticamente morar com a minha sogra, né? Então, foi assim, eu tive... Eu falo assim, tudo o que aconteceu na minha vida, hoje eu entendo isso, foi por propósito de Deus. Porque se eu estivesse lá no sítio, onde que eu morava, tudo lá, nada do que eu sou hoje, eu acho que não tinha acontecido. Então, Deus, como Ele sabe todas as coisas, o que aconteceu? Eu tive que ter uma enfermidade, né? E para vir fazer tratamento para cá, né? Que lá não tinha mais jeito. E conhecer o meu esposo aqui. Olha só. Conhecer meu esposo. E num certo tempo, a gente casou. Teve o Natan. O Natan estava com cinco anos. E a gente foi para a igreja. Meu marido tomou uma decisão. Vamos procurar uma igreja evangélica? Eu falei, vamos lá. Isso aí, não sei como. Aí eu ia. Vamos buscar uma igreja evangélica ali. E a primeira que nós encontrar, nós entra. E depois, isso aconteceu. Então, eu falei, os propósitos de Deus é muito grande. É muito grande para nossas vidas. E como a Tatiana falou assim, a gente dá ouvido a palavra do Senhor, o chamado do Senhor. Porque agora eu entendo que não foi em vão. Antigamente, eu não entendia. Por que eu estou passando por isso? Por que eu tive que deixar a minha família e vir para esse lugar aqui? Eu, desde quando eu nasci, eu morava em sítio. Gente, eu vim para a cidade. Foi muito difícil para mim. Aí, agora eu entendo. Agora eu entendo a palavra do Senhor. Eu entendo os propósitos de Deus na minha vida. E sei que foi o melhor que ele trouxe. Tive lutas. Muitas lutas. Muitas lutas. Muitas lutas. Mas agora eu entendo. Que eu tive que passar, como a Tatiana falou, para crescer. Porque se estiver tudo bem, você não procura Deus. Você não procura nada. Você está ali tudo bem. Por que você vai procurar Deus? Então, quando a coisa aperta mesmo, aí, opa, agora deixa eu acordar. Deixa eu ir buscar Deus para ver se resolve alguma coisa. Porque a situação está difícil. E hoje eu dou glória a Deus, graças a Deus, por tudo que Ele fez. Por tudo que eu passei, hoje eu dou glória a Deus. Porque eu sei que era esse propósito que eu tinha para a minha vida. nós estamos na igreja, temos nosso trabalho na igreja, nossos filhos na igreja, abençoados. A minha nora também. Meu netinho já está indo para a igreja, mesmo lá na barriga da mãe, e vai continuar ainda, em nome de Jesus. E é essa. A geração é essa. E você dá ouvidos ao Senhor, o que acontece? Tudo na sua vida vai se resolvendo. Tudo vai dando certo. Temos luta. Vamos ficar com luta? Vamos! Só que aí vamos passar por aquela ali e vamos continuar. E essas lutas servem mesmo para a gente crescer espiritualmente. Porque se a gente ficar só na boa ali, nada disso acontece. Verdade. Então, se o Senhor me trouxe aqui, eu estou aqui, né? Pelo chamado dele, eu estou aqui. Glória a Deus, Lu. Essa foi boa, hein, Lu? Vou pegar essa, hein? Meu netinho já está indo para a igreja, de lá na barriga da mãe, já está indo. Isso mesmo. Muito bom. Obrigada por compartilhar, Lu. É isso aí. A Lu se acha aí na vida de Ruth, né? Porque saiu de um lugar para ir para outro, acabou tendo que morar com a sogra. Está certo que a sogra da Lu não era igual a Noemi, né, Lu? Faltava um pouquinho, assim, para ser igual a Noemi, assim, né? Pelo menos o que a gente entende, né? Mas, com certeza, realmente Deus tinha propósito e é o que a Lu está vivendo hoje, né? Os propósitos de Deus. Louvado seja Deus. Andréia, quer comentar alguma coisa? Fique à vontade também. Foi esse mito de sogra e nora, né? Sim. É uma pessoa que você vai passar a conviver, né? E que você pode, sim, ter um bom relacionamento. Porque hoje, quando a pessoa começa a namorar, ela já fica, ah, minha sogra. Ah, porque não sei o quê. O nome parece que sogra já dá essa... Exatamente, é. E eu vejo, assim, minha mãe, o meu avô, né, que é o sogro dela, ainda é vivo. Minha mãe chama ele de pai. Minha mãe chamava a sogra dela de mãe, né? Que lindo, né? Porque, assim, vem lá dos, né, de antigo. Ela não teve problema com a sogra? Acredito que teve, porque tem problema com mãe, com pai. Então, mas, assim, chama de pai e mãe. Então, é um relacionamento diferente. A gente precisa entender que nós estamos tratando com outra pessoa. não é porque é a sogra. É um ser humano. Exato. Então, assim, existe, sim, tem dificuldade, a gente vê muitas coisas, né? Mas a gente precisa já ir quebrando isso desde sempre, de cedo, né? Desde o namoro, já ir pensando que é mais uma pessoa para a sua vida e não uma inimiga, né? Alguém que a gente está em guerra, em luta, né? Mas é muito bonita mesmo a história de Ruth. Eu também gosto bastante. Acho que eu até já falei dela, né? Um dia que a gente estava falando, numa sexta-feira, eu falei de Ruth. Eu gosto bastante dela também. Eu acho, assim, um exemplo, né? Um ensinamento. Deus sabe de todas as coisas mesmo. E como a Tatiane colocou aí, foi perfeito. É isso mesmo. Que benção, né, André? Que benção. Eu falei exatamente isso na quarta-feira, aqui no nosso culto, que eu preguei sobre a sogra de Pedro. E falei exatamente sobre isso, né? Desse mito que toda vez que vai se falar de sogra, já tem um pensamento pejorativo sobre sogra. E que nós devemos tirar isso, principalmente do coração dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E eu falava, inclusive, para alguns que estavam ali, né? Alguns pouquinhos, mas estavam ali, dizendo para eles, né, que é necessário conquistar a sogra e ver ela com bons olhos. E não com esses olhos que a sociedade impõe. Porque a sogra é uma cobra, porque a sogra é jararaca, porque a sogra é exatamente como a Andrea falou, né? Quem não teve problema com sogra? A gente tem, mas exatamente o que a Andrea frisou aí muito bem colocado, eu também tenho problema com a mãe, também tenho problema com o pai, porque é um ser humano, né? E muitas vezes a Nora ou o Genro, ele se porta como aquele inimigo mesmo, né? Ele faz com que a sogra, com que o sogro olhe ele dessa forma. Mas eu sempre entendo assim, quem é o cristão nessa história? Quem é aquele que está professando a palavra? Quem é aquele que está pregando, que está dizendo, ah, Deus é amor? Ah, porque isso, porque aquilo. Então, a gente tem que mudar isso, né? Nós, como cristãos, temos que mudar essa imagem da sogra. Aliás, hoje eu sou sogra, né? E eu não sou essa sogra, mas gera, não. Quer dizer, vocês podem perguntar, é com a minha nora, tá bom? É brincadeira, mas é isso, né? Nós temos que entender dessa forma, e a Andrea colocou muito bem sobre isso. Falar de sogra sempre gera, mas o maior exemplo que nós temos de uma sogra que foi algo tão, uma pessoa tão importante na vida de Ruth, que ela optou por ficar com a sogra do que voltar para a casa dos pais. Olha o impacto que essa sogra teve na vida dessa mulher, né? Quem é que não pensaria, não, vou voltar para a casa dos pais. E o órfão também, ela chorou. Ela dizia, eu não quero, eu não quero. Mas ela disse, vai seguir o teu caminho. E ela decidiu, como a pastora Tatiana colocou aqui, ela optou por voltar. Ah, e realmente depois você não ouve mais falar sobre ela, né? O órfão foi viver a vida dela, talvez casou de novo, enfim. Mas Ruth teve todo um processo depois, né? Na vida dela, porque ela optou continuar com a sua sogra. E uma coisa que me chamou muita atenção, depois vou abrir aqui, se a Tia Valda quiser falar, a Tia Valda fica à vontade também. Mas pensa bem, né? Se Noemi tivesse muito dinheiro, se Noemi fosse rica, né? Uma mulher rica daquela época, tivesse posses, não seria mais fácil de pensar, ah, Ruth, lógico, quis ficar com a Nora, com a sogra, né? Porque ela tinha dinheiro. Mas não era esse caso. Não é verdade? Não era o caso de Noemi. Pelo contrário, elas estavam num tempo de escassez. Elas estavam vivendo num período muito difícil. Noemi, inclusive, tem um texto do versículo 20 que ela diz assim, olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Meu coração está amargo, eu estou num momento difícil. e essa mulher ainda quer vir comigo, vai para a tua casa. Vai para a casa dos teus pais, não fique comigo, porque não vai ser bom, eu não estou num momento bom. Mas ainda assim, Ruth falou, não, eu vou, eu quero te apoiar. Aonde você for, eu vou, como a Tatiane leu, né? E aí me fez lembrar de uma situação, não sei se vocês viram aí nos noticiários, de uma menina de 16 anos que casou com um prefeito aqui em Curitiba, inclusive, se eu não me engano, foi lá em Araucária, que é uma região metropolitana de Curitiba. Esse homem, ele é prefeito de Araucária, ele tem 65 anos, e ela tem 16. E a mãe, lógico, né, liberou a filha para casar, porque a mãe já trabalhava na prefeitura, num cargo, e depois do casamento, inclusive isso virou notícia, porque foi esse o fato que chamou a atenção das pessoas, depois do casamento, ela passou por um cargo maior, a mãe. E aí a tia também tem um cargo na prefeitura. Então isso chamou a atenção de todos, é óbvio. Agora a minha pergunta é, será que se esse homem de 65 anos não fosse o prefeito, fosse, sei lá, uma pessoa mais simples, vamos colocar assim, será que a mãe teria permitido a filha de 16 anos casar? Ou é, né, como depois as notícias foram correndo e falando, né, que ele tem muitos bens, que ele tem helicóptero, que ele tem isso, que ele tem aquilo, né, será que a mãe teria permitido uma menina de 16 anos casar com um homem de 65? E eu acho assim que é hipocrisia, as pessoas dizerem, mas será que não pode ter amor entre um homem? Eu acho que isso é hipocrisia, né, mas enfim, me fez lembrar desse fato, porque Ruth decidiu ficar com a sua sogra, mesmo na escassez. Ela amou a sua sogra, sua sogra ensinou para ela o caminho de Deus, a sua sogra mostrou para ela quem era o verdadeiro Deus, que não eram os deuses dos Moabitas, né, porque como a pastora Tatiana colocou, frisou bem, e a gente já aprendeu muito sobre isso, que Ruth fazia parte de um outro povo. Ruth não sabia adorar a Deus, Ruth não conhecia quem era Deus, ela conheceu através da sua sogra, e isso eu acredito que foi um dos pontos principais, que fez com que Ruth desejasse continuar com ela, porque ela conheceu a mão do verdadeiro Deus, ela conheceu as histórias de tudo aquilo que Deus já havia feito naquela família, naquele povo, e então ela decidiu ficar, mesmo não tendo condições, mesmo correndo o risco de continuar passando fome, porque elas estavam num momento muito difícil, financeiramente falando e emocionalmente falando. Tia Valda, fique à vontade, quer compartilhar conosco, fique à vontade. Escutando tudo isso, eu também penso igual a pastora, né, às vezes tem esse mito de falar de sogra, eu sempre orientei minhas filhas, eu falo, né, uma sogra é uma segunda mãe, eu vivi isso com a minha sogra, moramos por um período na casa dela, tanto é que ela cuidava de mim mais do que... Então, era, tipo assim, graças a Deus, né, a gente teve uma boa convivência, porque como a pastora falou, a gente que é cristão não pode ir nessa conversa igual as pessoas, né? Exato. Fala de sogra, eu falo, mas e dos gêmeos e das noras? Quantas que a gente vê horrorosa, né? Então, ninguém fala, mas às vezes fica, eu também não gosto desse, né, de falar mal, né? Às vezes meu genro brinca, eu falo para ele assim, mas se não fosse eu, não tinha minha filha, você casar? Ele fala, mas se não fosse eu, não tinha até os netinhos bonitos, aí eu falo, você é? Mas ele é só nas brincadeiras, assim, né? Mas eu falo. E às vezes, a gente vê, e a gente vê que, como a Tatiana falou, eu estava observando, né? O amor de Deus pelas mulheres. Tanto é, né, que ele se compara com uma mãe, né? Ele se compara com uma mãe que cuida dos seus filhos, né? E eu vejo assim, eu falo pela grandeza de Deus, eu sou apaixonada no livro de Isaías, né? Que fala assim, Deus fala que assim como a galinha, né? Acolhe os seus pintinhos debaixo das asas, Deus acolhe a gente. E eu agradeço, sempre eu falo, eu falo, olha, as mulheres têm, assim, um destaque, mesmo que, às vezes, né, tem mulheres na Bíblia que nem é citado o nome, mas a gente vê o grande amor de Deus por elas e o amor delas por Deus, né? Eu falo, Jesus mesmo foi aquele que veio quebrar, né? Aquele protocolo que mulher não podia falar nada e que mulher, né? Foi através, né? Tanto é que foi as mulheres que foram primeiras ao túmulo, né? Então, é algo assim que a gente, eu falo assim, nós mulheres devemos nos apaixonar cada dia mais por Jesus, porque ele nos dá essa liberdade, né? De servir a ele de coração mesmo e tanto é que Salomão fala ali sobre a mulher virtuosa que cuida da casa, né? É o que eu sempre, às vezes, falo. Eu falo, então, a mulher, ela tem maior facilidade, né? Pra ganhar o seu esposo pra Jesus. Por quê? Através do testemunho, da sabedoria, né? Da busca. Então, a gente, como nós aprendemos aqui em Provérbios, quantas vezes a gente quer responder alguma coisa, mas a gente fala, opa, não é isso que Deus quer. E assim pra tantas outras pessoas, né? Então, aprendendo na palavra, a gente, tá? E eu admiro muito também a história de Ruth, porque é algo assim que ela, né? O que ela fez, isso aí quebra o protocolo de quem fala que sogra é ruim, né? Porque depende do outro. Eu falo, cristão não pode existir esse pensamento, né? De que sogra não presta, tem que, é igual a pastora falou, uma conquista o coração da outra, né? Então, a gente tem, quando a gente olha, eu falo assim, o meu respeito pelo meu sogro, pela minha sogra era como de mãe e pai, né? Então, eles sempre, tanto é que eu chamava de mãe, de pai, e não me arrependo disso, porque tudo que, o que eu recebi deles foi muito grande, né? O amor deles, o cuidado, então, é sem palavras mesmo, né? Então, eu sempre falo assim, ó, quem ama pai e mãe, ama pai e mãe do seu companheiro e da sua companheira. Muito bom, Tia Valda. A gente responde a mãe, né? Então, é dessa forma. Então, se existe amor, o amor de Deus, ele tem que mostrar essa diferença, né? Que legal. Fala essa frase aí de novo, Tia Valda, que eu vou escrever lá no YouTube. Quem ama... Mãe... Quem ama... Pai e mãe... Peraí que negócio aqui tá lento. Quem ama pai e mãe... Vai amar também o pai e a mãe do seu cônjuge, né? De tanto tempo. Vai amar... Isso aí, o pai e mãe do seu... Vou colocar... É, do seu cônjuge. Tanto é que eu tenho esse homem aqui, ó, bonito. Meus pais... Que eu falo, a gente sempre soube disso, né? Então, meus pais amam ele e chamam ele de filho mesmo. Não tem... O meu pai... Então, é incrível. Eu falo, a gente... É a coisa que eu mais admiro, né? Sim, sim. Que legal. Que legal, Tia Valda. Porque sempre respeitou, você muito falou alguma coisa e que meu pai e minha mãe se chateasse. Sim, sim. Então, é... Que lindo. E aí, meu pai levou com ele, né? Que lindo. Esse carinho de filho mesmo. Carinho de filho, exatamente. Vai conquistando o coração, né? Então, esse é o objetivo, né? De poder criar um bom relacionamento, como a gente viu aí, entre Ruth e Noemi, né? Gerar um relacionamento... Eu gosto de ficar lá, na Valda, porque lá o Manuel me trata, o filho... Ele fala, filho, filho, me cuida de mim se eu quero alguma coisa. Ele vai correndo para os carros. Então, eu falo, mãe, não tem como, né? A gente não... É maravilhoso demais. Eu falo, então, a gente poder viver essa realidade e passar para os nossos filhos, né? Porque eu sempre falei para minhas filhas, ó... Eu sempre deixei isso claro. Quando você escolhe alguém, escolhe alguém que ama pai e mãe, porque... Se não, as coisas não serão, né? Como vocês querem, como vocês sonham também. Verdade. Os pais, né? Sejam mulheres que... Isso aí. A família... Que benção, Tia Valda. Que benção. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar aí conosco. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Amém. Amém. Olha, Jéssica, eu estou aí. Pois é. Bom dia, Jéssica. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. E está com o filhão aí também, né? Que benção. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou ajudando ele a fazer a atividade da escola. Ah, que legal. Que legal. Que bom. Que bom. A pastora Lucélia... Bom dia, Paz Moça. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Você é muito lindo. Ela falou que você é muito linda. Ela falou que você é muito linda. Ela falou que você é muito linda. Obrigada. Por nada, lindão. Que Deus abençoe vocês. Amém. A nós todos. Amém. A pastora Lucélia colocou ali, ó. Quer dizer que me ama, então? Que eu amo meus pais. É isso aí, pastora Lucélia, né? Você quis dizer, acho que da mesma forma, né? Que a gente ama os pais, a gente deve amar o sogro e a sogra. É claro que muitas vezes isso vai numa construção, né? É uma construção. Porque, como a pastora Tatiana citou e algumas citaram aqui, você tá entrando numa outra família e outra família tá entrando na sua vida. Mas é decisão. Até quarta-feira eu falei isso, né? Que assim como o perdão, amar também é decisão. Então, é possível, sim, a gente olhar, ter esse olhar para o sogro e a sogra com um olhar de amor, entendendo que, por mim, talvez eu não consiga. Mas se eu decidir, o Senhor vai me ajudar a ter esse olhar para a vida deles, né? O mesmo olhar que o meu esposo, no caso, ou a esposa teria com relação aos pais do seu cônjuge. Isso é muito importante. Faz toda a diferença. Porque ter atrito com o sogro e com a sogra, você vai ter atrito a vida inteira com o esposo. Isso é fato. E da mesma forma, o contrário. Como a Tia Valda citou ali, o esposo dela, o Manuel, foi tão cuidadoso com os pais, foi tão cuidadoso com a mãezinha dela, que hoje ele é tratado como um filho. E às vezes é tratado até melhor do que a própria mãe trata, né? Por causa disso, né? Desse carinho, desse respeito, de saber se colocar no seu lugar, né? Se posicionar no seu lugar. Glória a Deus por tudo isso. Pastora Tatiana, muito obrigada por compartilhar conosco essa mensagem. E eu quero deixar aí para você falar e dar as últimas considerações. E também pedir para você fazer a intercessão por nós hoje, tá bom? Pode ser? Então, pastor, eu quero até cumprimentar aqui que Ruth, ela, como ela era moabita, né? Ela era muito também, como é que fala? Açoitada pelas pessoas, né? Ali, né? Naquela terra ali, né? Que ela estava desconhecida, né? Então, quando o Boás reconheceu ela, ele até fala aqui no versículo Ruth 3, versículo 11, e fala assim, ele falando assim para ela, Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu farei. Pois toda cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Então, até isso, Deus fez... As pessoas reconhecer o quanto ela era uma mulher virtuosa. Por ela ter seguido os caminhos do Senhor, né? E por ela ter cumprido o que Deus tinha deixando para ela, as pessoas reconheceram quão virtuosa ela era ali naquela cidade, né? Então, eu acho muito bonito também, por ela não ter feito nada, apenas Deus, na vida dela, fez ela brilhar, né? Fez ela ser a Ruth, né? Então, é muito importante isso também. Você pode brilhar sempre quando andar nas promessas do Senhor. Essa é a minha cumprimentação. É para me interceder agora? Amém. Isso mesmo. Eu vou perguntar aqui, né? Mais uma vez, obrigada. Foi muito bênção, né? Você transmitir essa palavra para nós. E tenho certeza que Deus está falando em os corações. E isso vai ficar gravado aí no YouTube. Você pode mandar para frente, abençoar a vida de outras pessoas. E para você finalizar, pastora Tatiana, eu gostaria que você deixasse uma palavra aí para quem vai ver esse vídeo depois. Talvez a gente vai estar falando aí com pessoas que não conhecem esse Deus, não conhecem Cristo ainda, mas é uma oportunidade que nós temos, né? E depois que a pastora Tatiana falar, você pode abrir seu áudio aí e pedir a oração, né? Colocar a pessoa que você precisa e que Deus alcance em oração, que ela vai estar intercedendo por nós. Fique à vontade, pastora. Então, esse Deus que nós servimos é maravilhoso, né? Você ainda que não conhece, tem que conhecer. Eu só conheço ele, né? Desde pequenininha, sempre com ele na igreja, né? Então, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele nos ensina, ele nos corrige, né? Quando precisamos, né? Então, eu não sei viver sem a presença desse Deus maravilhoso, né? Porque a presença dele é tudo em nossas vidas, né? Ele nos orienta, né? Quando estamos tristes, ele que vem nos consolar. Se você não conhece, você precisa conhecer esse Deus maravilhoso na sua vida. Você que está nos assistindo agora, conheça esse Deus, né? Medite na palavra dele, né? Venha meditar toda manhã aqui nessa palavra, também, que você está convidado, né? Para estar aqui conosco, porque ele quer encher o seu coração. Assim como ele fez na vida de Ruth, ele pode fazer na sua vida, né? Ele pode fazer maravilhas, ele tem promessas na sua vida, né? E nós, como está na palavra do Senhor, nós não vamos morrer sem a promessa do Senhor cumprir em nossas vidas, né? Então, quando nós entregamos nossa vida para ele, pode ter certeza que o destino está certo, né? É um destino maravilhoso, destino de bênção, destino de paz, tranquilidade, mesmo em meio às lutas desse mundo que estamos passando hoje, né? É luta, é guerra, é muita coisa acontecendo, né? Pai contra filho, filho contra pai, pessoas perdendo o amor pelo próximo, né? Esse mundo está um mundo já, né? Praticamente como se fosse o Domingo Morra, né? Só que Deus, ele nos ama, e o justo, ele vive pela fé, né? O justo, ele sempre está orientando como seguir esse mundo, né? Esse mundo que, às vezes, a gente olha, só tem violência, né? Olhamos na televisão, assistimos um jornal, assistimos alguma coisa, só fala de violência, guerra, roubo, né? E o que nós podemos fazer? Confiar no Senhor, saber que a nossa morada é eterna, né? O nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é no céu, né? Com ele. Então, nós temos que preparar a nossa alma para estar ligado no céu, né? Se você tem aí uma oração, pode pedir agora. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu tenho uma cunhada, inclusive, o nome dela é Sidneya, ela faz imundiálise, de um dia sim, um dia não. E aí já está, isso já vai há dois anos. Ela andava meio desanimada, né? Por causa do tratamento, não é fácil, né? Sim. E aí, esses tempos atrás, eu fui visitá-la, achei que ela estava bem inchada, as pernas um pouco mais finas, né? Perguntei se ela estava bem. Aí ela falou assim que estava desanimando, porque dói demais, né? Aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu falei para ela assim, Deus vai orar, né? Eu falei, Deus vai agir na vida dela. E eu, antigamente, eu não tinha tanto, assim, eu não era tão próxima de Deus, sabe? Minha vida é muito corrida, porque tem a casa, são meus filhos, eu procuro estar dando atenção a eles também. É muito difícil, sabe? É assim, eu cheguei num tempo, assim, que eu desacreditei de mim. Eu falava assim, eu não vou conseguir. E aí, quando eu levo as crianças na escola, assim, que eu vejo aquelas mães, todas bem arrumadas, todas assim, sabe? Trabalhando a correria do dia a dia, eu falo, meu Deus, por que eu não consigo, né? Trabalhar num serviço assim que eu, né? Que eu consegui um emprego, para que eu possa também, né? Comprar as coisas para meus filhos, para mim mesma. Porque meu marido eu não ocupo, porque ele, coitado, ele ajuda com as coisas da casa, né? Água, energia, comida, as coisas, tudo, né? E aí, hoje, eu vou fazer uma entrevista de emprego, lá no Cine, hoje, para a frimeza. Espero conseguir. E aí, só que a gente me abate muito medo. Eu peço muito a Deus para me ajudar, porque eu tenho muito medo de não dar conta, de começar a trabalhar lá, e meus filhos começarem a precisar de mim. Apesar que a minha mãe cuida deles para mim, só que eu tenho medo de afastar um pouquinho, e aconteceu o que aconteceu com a minha menina na escola, né? Igual, eu comentei, eu tinha comentado com a pastora. Ontem, na live. E aí, o meu medo é afastar, e a gente põe a culpa na cabeça, tipo assim, ah, eu sou uma péssima mãe, e eu não estou dando a educação certa. É complicado. E agora, a minha cunhada também, passando por isso, né? Ela já faz dois anos que ela está assim também, e ela não sai quase nem de casa, ela só vai para Toledo, fazer a imodiálise e volta. Só que a gente vê assim, ela está muito fraca, debilitada. É, a imodiálise debilita, né? Mas vamos orar, então, como que é o nome da cunhada? É Sidneia. A Sidneia. Sidneia. E vamos orar por você, né, Jéssica? Você vai ver hoje, né, fazer essa entrevista, né? Vai lá no cine que você falou, né? Sim. Então. Mas assim, não tenha medo disso, né? Porque você já é uma boa mãe. Uma mãe que se preocupa com isso, ela já é uma boa mãe, ela já demonstra isso. Sim. Quando fala, a gente já percebe que você tem essa preocupação. Então, às vezes, ter tempo de qualidade com os filhos, não é muito tempo, mas o pouco tempo que você tem é essa atenção que você vai dar. Isso daí é muito bom e muito importante, tá? Então, obrigada por compartilhar isso conosco. Nós vamos continuar orando por você. E que bom que você está aqui, né? Continua aí conosco, né? Todos os dias aí que a gente vai crescendo juntas. Tá bom? Então, vamos orar por você. A pastora Tatiana ali vai colocar seu nome também, sua família, essa questão do emprego, né? Que Deus prepare realmente o melhor pra você. Tá bom? Amém. Amém. E a André também colocou ali, Tatiane, pra orar pelo André, tá? Que é um parente da Andréia, né? Que, infelizmente, é parente, assim, um pouquinho distante, mas é conhecido parente, né? Da família, que, infelizmente, tentou suicídio, né? Um pai de família, com dois filhos, duas crianças, casado, pediu a dispensa do emprego e a esposa encontrou ele com a corda no pescoço. Acredito que ele está internado ainda, mas vamos clamar pela misericórdia de Deus, que Deus levante ele, que Deus tire essa dor do coração dele. Só Deus sabe o que está acontecendo no interior dele, né? Porque uma pessoa chegar a isso, ele quer parar com a dor, né? Ele tem uma dor interna e ele quer sarar essa dor. E, às vezes, a forma que a pessoa vê é isso. Se eu tirar a minha vida, acaba tudo. Acaba a dor, acaba o problema. E a gente sabe que isso não vai resolver, né? Então, vamos orar por ele e pelo André. A pastora Lucélia colocou ali também, Cleide, Débora, Cleide, Débora, Marlene, Cida e Sérgio. Enfermidades e libertação desse povo. Conseguiu anotar, pastora Tatiana? Conseguiu, né? Tá bom. Mais alguém, gente, gostaria de fazer um pedido? Gente, é o seu Antônio, que é pai da Rosalina. Ontem, parece que ele caiu, levaram ele para o hospital, não deixaram ninguém dos filhos ficar lá com ele, ele está lá sozinho. Até agora não tem notícias dele, né? Como que ele está. O que foi que aconteceu, ninguém sabe ainda. Então, eu queria pedir que é Antônio o nome dele. Antônio, seu Antônio. E a Fernanda, que também pediu oração ali no grupo, né? Vocês viram que ela colocou ali uma questão de enfermidade. Tá bom? Pode falar, Tia Valda. É, agradecer mais uma vez, né, pela vida do Javi. Então, ontem eu pude, assim, quase o dia inteiro estar acompanhando eles e eu falei, até mando para vocês o vídeo, porque eu falo assim, nosso Deus está vindo demais, né? Isso não aumenta a minha fé. Glória a Deus. E pela minha mãe, né, que está bem fraquinha, que Deus esteja cuidando de tudo isso. Até a gente estava vendo a questão até de levar uma enfermeira lá para aplicar a sorna nela, porque ela não está querendo ir para o hospital, né? E aí eu vou conversar lá no hospital, que Deus abre as portas, né? Amém. Antônio Eunice, né? Eunice. Aí pela avó da Ju também, por uma família de... Uma pessoa muito amada, que está de luto, pela Silvana, né, e sua família. A sogra dela faleceu ontem. E são pessoas, assim, bem... Que a gente tem um carinho, assim, muito grande. Foram pessoas bem próximas da gente mesmo. Amém. Então, Silvana e família também. É. E a dona Eunice, né, que é a mãezinha da tia Valda. Tá bom? Então, é isso, né? Mais alguém, gente, gostaria de falar? Se não, se você pode, fecha os seus olhos, né? E vamos aí junto com a pastora Tatiana e fazer essa intercessão. Fique à vontade, Tatiana. Senhor, meu Deus, estamos aqui, ó Pai, primeiramente agradecendo, agradecendo pelo dia de hoje. Agradecemos por estar aqui, ó Pai, reunidos na sua presença, Senhor. E eu quero estar orando e intercedendo, Senhor, por cada uma, Senhor. Cada mulher que aqui está, ó Deus, escutando a sua palavra, ouvindo a sua palavra, Senhor, e retendo, ó Pai, no seu coração, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar agora curando, ó Pai, a vida da irmã Sidneia, que ela precisa fazer hemodiálise, ó Pai. Que o Senhor possa estar curando agora, Senhor. Vai indo com as suas mãos, Senhor. Porque toda a enfermidade o Senhor deixou naquela cruz, ó Pai. A vida da irmã Cleide também, que está entubada, Senhor, da sexta igreja, ó Pai. Também eu venho orar pela Jéssica, Pai. Ela vai fazer uma entrevista de emprego, Senhor. Que o Senhor possa colocar as suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, usar, ó Pai, aqueles homens para estar dando esse emprego para ela, Senhor. Porque ela tem pedido ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oro pelos filhos dela e família também, Senhor. O Senhor possa estar orientando, o Senhor possa estar abençoando, colocando as suas mãos ali naquela família, em nome de Jesus. Também para o André, Senhor, parente da Andréia, que tentou suicídio, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando agora aquela vida, ó Pai. Tira toda a depressão, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Tudo, ó Pai, que está naquela mente, ó Pai, falando para ele tentar suicídio, que a vida dele acabou, está caído por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque a vida dele continua, o Senhor é vida, ó Pai. Então que o Senhor possa, a cada dia, entrar no coração dele, Senhor. Está falando com ele que ainda há vida, Senhor. Que ele pode se fortalecer, que ele pode sair dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Também pela Débora, ó Pai, pela Marlene, Cida, Sérgio, Pai, que está enfermo, Pai. E libertação na vida deles, Pai. Seu Antônio, Pai da Rosalina, que caiu, ó Pai. Que o Senhor possa estar ali curando, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fernanda, enfermidade também, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, Senhor. E eu quero agradecer pela vida do Javi, ó Pai. Que o Senhor estendeu as suas mãos, o Senhor fez a sua cura, ó Pai. Porque nós acreditamos, nós temos fé, ó Pai. Que o Senhor pode nos milagres, ó Pai. A mãe também, da Valda, ó Pai. Que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, a vida dela agora, Senhor. Também derramando a sua cura, Senhor. Abençoando a vida dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E Silvana e família, Senhor, que está de luto, ó Pai. Que o Senhor possa consolar o coração dessa família, Senhor. Porque não é fácil, nesse momento, Jesus, passarmos por um luto. Mas eu sei que o Senhor vai estar ali consolando, abençoando a sua família. Em nome do Senhor Jesus. E venha abençoar cada mulher que aqui está, Senhor, nessa live, ó Pai. Em nome de Jesus. Que elas possam, Senhor, cada dia mais. Que essa semana possa ser abençoada. Esse mês possa ser abençoado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazê-las focar em Ruth, ó Pai. E Ruth acreditou em Ti, ó Pai. E soube, Senhor, que os problemas dela iam ser acabados. Porque o Senhor estava ali, ó Pai, na vida dela. Então que elas possam, Senhor, ser como Ruth, ó Pai. Acreditar em Ti. Acreditar, Senhor, que o futuro é um futuro melhor, ó Pai. Porque estamos entregues nas Suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Alcança cada família, Senhor. Seja abençoando a vida da pastora também, Senhor. Senhor, abençoa os seus familiares, ó Pai. Seu filho, ó Pai. Sua nora, Senhor. Sua filha, ó Pai. Que o Senhor possa estar sempre na vida dela, Senhor. Por ela transmitir essa live, Senhor. Está abençoando as nossas vidas também. Em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Tatiana, por interceder por nós. A gente recebe essa oração. Que Deus também abençoe a sua vida, as suas meninas. Seu ministério, seu trabalho. Sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Olha, você pode deixar um versículo ali no grupo, né? Ou deixar uma mensagem. Pode deixar uma mensagem ali para abençoar o coração de outras mulheres. Você tem liberdade de pegar esse vídeo, que depois eu vou postar ali no grupo, tá? E mandar para outras pessoas. Se você achou que foi importante para você, que abençoou seu coração. Você pode abençoar outras pessoas. Quando você mandar esse vídeo, você fala do que se trata. Olha, eu estou mandando esse vídeo. Hoje nós aprendemos sobre Ruth. E eu lembrei de você. Queria abençoar a sua vida. Se você tiver um tempinho, dá uma olhada nesse vídeo e tal, né? E aproveito para convidar essa pessoa para estar aqui com a gente também, semanalmente. Para a gente ser abençoada juntas, tá bom? Vamos lá no 3? Deixa eu ensinar aqui a Jéssica, né? Que está conosco hoje. Nós sempre encerramos, Jéssica, falando essa frase. Mulher, seja feliz. A gente fala para a gente primeiro. Então, se traz para você, vai falar mulher, seja feliz. E depois a gente fala para a mulher que está aí na nossa frente, que você está vendo aí nas câmeras, tá bom? E também vamos falar para as mulheres que vão ver depois esse vídeo pelo YouTube. Ok? Vamos lá, então, no 3? Isso. Se você pode, abre sua câmera, abre o seu áudio. E vamos lá. No 3, então. Um, dois e três. Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Obrigada por estarem aqui. Né? Todas aí. A Grace que está lá esperando o Josué. Que Deus abençoe a Grace. A Rai que está bem com a gente. Enfim, todos que estão aí. Um beijo, gente. Deus abençoe. Para quem puder, à noite, se encontramos, tá? Ou na segunda-feira.